O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em Lorena. Ele fez uma visita a um agente da Polícia Rodoviária Federal que se feriu em um acidente na rodovia Dutra durante a escolta presidencial. O policial está internado em um hospital particular da cidade. Ele sofreu um trauma no crânio após ter a moto atingida por um carro. O acidente aconteceu na tarde de ontem, no quilômetro 46, em Canas, quando o agente escoltava o presidente a caminho de Resende, no Rio de Janeiro. Antes de ir para Resende, o presidente esteve em Guaratinguetá, como você vê nas imagens, com o prefeito Marcos Soliva. Bolsonaro usou o aeroporto de Guaratinguetá para a chegada ontem à região e também para a partida hoje, de onde seguiu, para Barretos. E o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e região chega aos 60 anos. Em um momento de tantas mudanças no emprego e que também atingem a categoria, como fica o papel das instituições que surgiram para defender os trabalhadores? Esse é o assunto da nossa entrevista de sábado. O Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e região representa 14 mil trabalhadores de 12 municípios do Vale do Paraíba. Esses 60 anos foram de muito trabalho e conquistas. E para falar sobre essa trajetória, o nosso entrevistado deste sábado é o presidente do Sindimetal, o Cláudio Batista da Silva Júnior. Cláudio, quais foram as principais conquistas do sindicato nas últimas décadas? A gente teve inúmeras conquistas. Eu acho que uma das conquistas importantes que nós tivemos é a questão de um novo modelo sindical que nós implementamos em Taubaté, que é o Comitê Sindical de Empresas. Eu acho que isso trouxe enormes conquistas para o conjunto dos trabalhadores e a nossa organização ficou bem mais forte. Em relação à questão das conquistas diretamente ligadas aos trabalhadores, nós tivemos, nesses últimos períodos, um aumento substancial no valor das PLRs, também nas questões salariais, bastante conquista, e nas questões sociais, nas convenções coletivas, tendo garantido todas as clausas nos últimos períodos. Eu acho que foi fundamental para a nossa categoria. Na questão estruturante, eu acho que é fundamental falar sobre isso, que é das empresas que nós temos na região, nós fizemos acordos importantíssimos, onde nós trouxemos, por exemplo, na questão de veículos, trouxemos veículos novos para a cidade de Taubaté, na Volkswagen, motorização nova na questão da Ford, na questão das indústrias de geração de energia, tivemos um incremento fenomenal do número de trabalhadores na nossa categoria e também trazemos novas tecnologias. Então, eu acho que, no resumo desses últimos períodos, o avanço para a nossa categoria foi importantíssimo. E como é que funciona o trabalho realizado pelo sindicato? Nós temos uma interação muito forte junto aos trabalhadores. Então, nós realizamos muitas plenárias, muitas assembleias, bastante debate, bastante palestra, tudo isso no sentido de fortalecer a unidade, fortalecer a cumplicidade, para que a gente possa resolver da melhor maneira possível os impasses que a gente vem enfrentar no nosso dia a dia. Se, de fato, a reforma da Previdência for aprovada, de que forma essas novas leis trabalhistas vão interferir na forma de pensar e agir dos sindicatos? Vai interferir muito, viu? Porque, primeiro, eu acho que esse é um tema extremamente importante de debate. Eu acho que os municípios não estão atentos ao que isso significa, o impacto que isso vai ter nos municípios. Para que a gente tenha uma ideia, na cidade de Taubaté, a remuneração dos aposentados é 1,1 bilhão por ano, o que significa 7,6% do PIB na cidade. São José dos Campos é aproximadamente 2,2 bilhão e equivale a 5,6% do PIB na cidade. Nós estamos falando da cidade grande, você já vê que é um valor razoável no PIB. Quando você pega as menores cidades, aí o impacto é ainda maior, podendo chegar até a ordem de 25% do PIB da cidade. Agora, você imagina tirar essa receita do município. Então, é um aspecto relevante que eu acho que os prefeitos da cidade deveriam ter avaliado com mais prudência, ter tido um debate mais amplo, porque esse impacto virá nas cidades, principalmente nas menores cidades do Vale do Paraíba, e eu acho que isso vai ser devastador para a economia regional do nosso Vale do Paraíba. Levando isso em conta, o que o sindicato projeta para o futuro? Quais são as projeções para os próximos meses? Eu acho que os desafios do sindicato são extremamente importantes. Nós estamos vivendo uma nova conjuntura no país, onde tem um ataque gigantesco do governo aos movimentos sindicais e à democracia. Acredito que tanto a imprensa, quanto os sindicatos, quanto as entidades organizativas, têm um papel fundamental de contrapor a essas medidas antidemocráticas que o governo tem imposto a todo o conjunto da sociedade brasileira. As instituições têm que se tornar cada vez mais fortes para que a democracia no nosso país impere e continue num estado minimamente civilizatório do nosso país. Cláudio, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa entrevista de sábado. Nós que agradecemos, é sempre um prazer poder contribuir. Com certeza que venham aí muitos anos pela frente. Voltamos ao estúdio do Banho de Cidade. Um motorista teve um mau súbito enquanto dirigia e causou um acidente na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Foi na tarde de hoje, no quilômetro 35, em Santo Antônio do Pinhal. O caminhão que ele dirigia entrou na contramão e bateu em um carro. Em seguida, ele ainda bateu na mureta da rodovia. Além do motorista do caminhão, as duas pessoas que estavam no carro também ficaram feridas. Eles foram atendidos no pronto-socorro de Campos do Jordão e passam bem. A seguir, as meninas do São José perdem em casa para o Palmeiras. E as dicas da nossa agenda cultural, ainda dá tempo de aproveitar o fim de semana. Esses aí são o Hugo e o Tiago. Agora, 7h13, a gente volta já já. Se eu não pego a mão, a mulher todo mundo se fofunda E as bebidas, o fris é...